Uma coisinha, primeiro, Lorena, tem aí alunos que viram e ouviram que Lorena avisou sobre o trabalho. Segundo, estava na plataforma, as pessoas não vão à plataforma ver o que está colocado lá. A plataforma não existe, só vai lá para fazer prova, parece. Professora, posso falar, porque eu não vou? Oi? Eu não vou porque, tipo, eu penso, ah, se fosse aula presencial, não teria, entendeu? Como é que é, Juliana? Eu não vou na plataforma porque eu penso, ah, se fosse aula presencial, não teria como botar na plataforma. Sim, então, já que vocês estão em casa, vocês têm que ir na plataforma. Se tivesse aqui, eu estaria dando um aviso. Professora, eu trabalho é para entregar hoje? Aham. Não, não é na escola, não, é na câmera, na aula. Olha só, a atividade está na plataforma, eu avisei, está lá explicadinho, ó. Essa é a do sexto ano, é o mesmo tipo de trabalho para o sétimo, e aí tem, falando, como é para ser feito um cartaz. Vai lá ver se alguém consegue. Então, espera um pouquinho, segura ela, espera um pouquinho. Professora, professora. Oi, Júlia. Esse trabalho, ele vale mais cinco pontos para a prova do segundo trimestre, ou ele é... Então... Fiz o trabalho e só cinco pontos para a prova. Espera, presta atenção, gente, presta atenção. Vocês fizeram o trabalho, que era um trabalho... Eu fiz. Valendo dez, que era o trabalho nota de teste. Que, por sinal, encontrei minha pasta hoje lotada de trabalho. Então, esses trabalhos que forem entregues depois, a nota vai ser muito menor do que que entregou no dia. Professora, mas e se a pessoa entregou de tarde? Não. Eu estava aqui no dia 14 e no dia 15. A data marcada era dia 14. Tudo bem, valendo dez. Quem entregou, quem entregou no dia 15, eu risquei, coloquei valendo oito. Agora, esses que entregaram, depois eu vou riscar e vou botar quanto é que vai fazer. Porque eu acho, só um minutinho, eu acho que é desmerecimento àqueles que têm responsabilidade e entrega no dia. Que bom, porque eu enriquei no dia. Professora. Oi, Tiago. O trabalho estava escrito para entregar dia 21. Então, essa data desse trabalho estava errada. Estava errada. O trabalho era aquele primeiro. Mesmo assim, eu avisei na aula... Estava escrito dentro do trabalho que tinha, na dia 14. Eu avisei na aula, eu coloquei as regras do trabalho... Eu fiquei confuso. Várias vezes que era dia 14. Essa data do dia 21 saiu errado. Aí, eu enviei outra, dizendo que era só dia 14. Eu falei nas aulas... O pessoal não está com atenção nas aulas. Eu não sei o que está acontecendo. Ele deixa a aula... Entendeu? Aí, o pessoal... Exatamente. A pessoa está aqui, conectada. A gente não vê. Só vocês que me veem, né? Eu falei que eu tenho que dar aula também sem as pessoas me ver, né? Porque aí, vamos ficar empatadas. Eu não vejo vocês nem vocês me veram. Tia, mas também estava escrito dentro do trabalho. Dia 14. Eu sei disso. Então... Então, eu estou comentando primeiro sobre o trabalho, que era trabalho teste, valendo 10, para a nota de trabalho. Aí, estou comentando os que... A pasta está cheia, eu nem trouxe. Estava lotada aqui a pasta do diário. Deixei lá em cima, lá no meu armário, para levar hoje para corrigir. Os que me entregaram estão todos aqui. Quem está na sala vai receber. E quem está em casa, eu vou deixar na escola para depois vir pegar. Amanhã eu vou apresentar, então. Outra coisa, tivemos trabalhos bons, ótimos, regulares. Detalhe que teve pessoas que não mencionou a professora, mas não estava escrito que era para colocar alguma característica da pintura, da arquitetura. Tem no livro, no livro de vocês, tem essas características. Então, tudo isso foi avaliado e aí veio a nota. Então, este foi sobre o trabalho, o comentário foi sobre o trabalho, que é nota do teste. Agora, esse que eu passei, eu pedi para apresentar hoje, porque hoje nós teríamos duas aulas. Para o quê? As regras do trabalho. Ou então, para o outro bimestre, eu vou fazer o seguinte, vou acabar com a nota de trabalho. Vou fazer igual o sétimo lá da outra escola. Teste e prova, ponto. Acabou. Eu me estressei com eles por causa de trabalho, acabei. Não faço nenhuma atividade mais. Só teste e prova. Eu não estou para esquentar a minha cabeça com alunos que tem sempre uma desculpa para não entregar para isso e para aquilo. Então, acabei. Não tem mais problema. Teste e prova, soma as duas e divido. Acabou. Eu coloco mais uma nota que é para ajudar. Às vezes, a pessoa não vai bem no teste ou na prova. E aí, o que que acontece? Tem o trabalho que vai ajudar. Fala, professora. Só um minutinho, Bela. E aí, tem aquela pessoa que fala assim. Ah, mas eu não consegui pegar. Ah, ah. Aí é meio complicado, né, Davi? Então, vamos fazer o seguinte. Essa atividade, aconselho a todos ir na plataforma. A regra do trabalho está lá. Presta bem atenção. Tenho pontuações anotadas aqui no meu caderno, que são pontuações de tarefas. Tem uma tarefa do livro, que valeu dois pontos. Quem me apresentou, está aqui anotado. Do início do bimestre. E tem um jogo... Foi a da máquina, não foi? Foi? Foi aquilo lá da invenção. Eu acredito que sim. Eu não tenho anotado exatamente aqui o que foi. Foi aquele desenho lá. Então, professora, eu estou com quase 20 pontos. É, eu não tenho trabalho. Eu também, porque entreguei todos. Aí, olha só. Aí teve um jogo da semana passada, aqueles que acertaram, também ganharam mais um ponto, né? E tem uma outra tarefa aqui também, que foi dever de maio também, que eu anotei aqui quem fez, né? Quem apresentou. Então, são dois, três, quatro pontos já. Um deles até pode se tornar três para completar cinco. Os outros cinco, eu passei como trabalho. Então, eu vou comentar. Hoje eu estou falando. Tem na plataforma. Posso demonstrativo. Só um minutinho. Foi avisado. E quem achar que deva fazer, vá fazer e apresentar amanhã. Só que amanhã é rápido. Porque amanhã é uma aula. Então, tá lá. Regras para o trabalho. Escutem. Será um mini cartaz. Na metade da cartolina. Não quero uma cartolina inteira. Dobra a cartolina no meio. Né? Corta. Vai utilizar uma metade. A outra metade, você vai guardar para outra atividade. Oi, professora. Oi. Podia fazer em folha de A4? De A4? É. Eu pedi na cartolina, né? Mas vamos ver. Você fez? É que eu tinha feito uma folha de A4. Tá. Eu já vejo já. Pera aí. Então, na metade... Foi na A4 por causa que eu tive que cartolina. Na metade da cartolina, preste atenção. Contendo uma margem com o tema da festa junina. Pode ser balãozinho, um enfeitinho em volta da margem. Você pode desenhar, pintar ou colar uns papeizinhos. Vocês que sabem. Bandeirinha. Vocês que sabem. Né? Depois, você vai escolher o tema. Não é só a festa junina. Está separado por temas. Qual é o tema que você mais gosta? Ah, eu gosto da comida típica. Então, você vai fazer de comida típica. Tem danças, roupas e acessórios. Por isso, eu estou vestida, mais ou menos, hoje. Que blusão xadrez. Pois é. Precisa até um chapéu. Brincadeiras. Ah, tia. Na festa junina. Comentinho. Decoração do ambiente. Então, você vai escolher um desses temas. Está ouvindo aí? Isso aqui. Um desses temas e vai fazer o seu trabalho. Como vai conter o trabalho? Então, ele precisa ter uma parte com imagem. E uma parte que você pode imprimir ou escrever a caneta. Então, mais ou menos, seria isso aqui. Eu botei até o modelo no papel. Então, tem aqui. Seria o tema que você escolheu o título. Ah, comidas típicas. Aí, vai escrever aqui. Eu coloquei algumas imagens de um lado. E desse lado aqui é onde você vai escrever sobre comidas típicas. Professora, quem entregar amanhã vai perder ponto, né? Oi, Ju. Quem entregar amanhã vai perder ponto, né? É, seria o normal, né, Juliana? Seria o correto. Porque as pessoas estão muito sem responsabilidade. Eu não sei por que vocês agora que estão, muitos alunos estão assistindo em casa, estão largando. É o momento de fazer tudo e tirar nota boa em tudo. E eu não sei por que. Eu tive aluna do sexto ano que me tirou três no trabalho. Um, três. Porque o tema, o tema, olha, o tema era indígenas do Brasil. Isso é impossível. A população de imigração. Pois, eu sempre falo indígenas. Né? Então, do mesmo jeito que teve o trabalho do Brasil, eu recebi o do sexto ano. E aí, eu não sei por que, algumas pessoas variaram completamente, foram para Marte, buscarem, né, informações em Marte, para montar o trabalho. Deve ser. Oi, Tia. Peraí. Então, como eu, como eu, aí coloquei embaixo, ó, da folhinha. Isso é a folha que está lá na plataforma, ó. Ainda escrevi embaixo. Espero que você consiga fazer o seu trabalho e conseguir nota massa. Esta nota será para compor a nota de trabalho do segundo bimestre. Nota de teste foi o outro trabalho. Né? Gente, eu nunca sou de passar TV em excesso. Não passo. Nunca passei. Nem presencialmente. Nem quando não tinha pandemia. Eu nunca fui professora de encher o aluno de tarefa. Porque eu sei que não vai fazer. Então, eu passo um pouco, né, eu sinto um pouco, sai, sai. Então, então, agora, nós tivemos que cumprir as regras da escola. Ah, não vai haverá teste. Mas haverá um trabalho. Foi feito. Professor, agora, para a gente fechar, faltando apenas a nota da prova, aí tem esse trabalhinho. O que vocês iriam ligar a câmera, apresentar e fazer um comentário sobre o trabalho. Então, vamos ver o seguinte. Quem não fez para apresentar hoje, apresentará amanhã. Ah, não. Vocês estão aqui, tragam o trabalho para cá amanhã para apresentar aqui. O pessoal que está em casa vai me amostrar também o trabalho amanhã, né? Vai perder ponto? Eu vou pensar. Ô, Tia, eu não estou com quem fez. Mas eu fiz. Exatamente. Eu estou pensando. Tá, gente? Ô, Tia, eu não sei... Ô, eu não consegui comprar cartolina durante a semana. Agora, eu estou... Tia, pode fazer dinheiro. Comprar cartolina durante a semana. Nossa. Ninguém da sua casa foi na rua essa semana. É, Tia, não tinha como, não. Todo mundo trabalhou. Minha mãe e meu pai trabalhou. Minha irmã ficou em casa. Mas isso aqui, ela teve que me levar para o médico. Então, foi no médico. Saiu. Podia ter comprado. Voltei tarde. Na hora que eu fui ver se estava aberto, estava fechado. Olha só. Tem que colocar mais? Cada domingo não abre. Está na plataforma. Vão lá. Isso que eu li está lá para vocês lerem. E o modelo do cartaz, como é que é para fazer. Já viveu. Agora está perguntando? Ah, acabei de explicar no trabalho. Tem gente perguntando. Se é para colocar a imagem. Né? Então, vamos. Há falta de atenção no que está sendo falado. Eu não falei inglês. Nem alemão. Mas esse trabalho é tão fácil. Você vai falar um pouquinho. Ah, eu escolhi. Eu dei esse exemplo aqui. Comedas típicas. Então, vai falar um pouquinho sobre as comedas típicas que vai escrever e colocar ali. O trabalho, o trabalho teste. Não foi tudo pouco que eu botei lá? Tamanho das vinhas e tal. A mesma coisa aqui. Mesma coisa. Fala, David. O que é que tem que pegar? O que é que tem? Oi? O que é que tem? Comida típica. O que é que tem? O negócio é que tem. Fala, Risa. Não, você vai trazer amanhã para me apresentar aqui. Fala. Não? Tia. Oi, Mariana. Mariana? É. Então. Como é que tem que apresentar? Oi, presidente. Oi. Eu não estou te entendendo, Mariana. Acho que você está falando longe do microfone. Só para ela, que o som dela está saindo abafado. Está muito ruim. Tia, agora está melhor? Está melhor? É o quê? Fala de novo. Está, Mariana. Peraí, peraí. Fala, Mariana. Ontem, do dia, eu tive um problema. Faz imagem. Porque eu não tinha imagem aqui, não. Porque eu não tinha informação. Então, eu fiz um recorte com a TVA de apoio do que eu fiz. Certo? Você desenhou? No caso, eu fiz com a TVA. Ela pegou de outro dia, colocou e falou. Peraí. Duas pessoas falando, não dá certo, né? Tia, eu estou falando o que ela está falando. Então, ela falou que não tinha como pegar imagens. Não tinha como imprimir, que ela não tinha impressora em casa. Aí, ela falou que ela pegou de outros... Outros... Não sei o nome. De outros lugares, de outros vivos. Tudo bem, ué. Não há noção. Não fez. Não fez. João Pedro falou. Vamos. Ô, tia. Porra, não fez o tia. Ela fez com a TVA. É, e dá uma imagem que dá para brincar. Dá para brincar. Peraí. Tem Matheus na sala? Tem o Matheus na sala. Tem o Matheus Felipe. Matheus Felipe, pere. Olha só. Então, vamos lá para ver as apresentações de quem fez, que eu vou fazer a nota agora. Deixa eu colocar aqui. Trabalho. Trabalho. Vale sim. Uma colha de aquá, que eu espero que a professora vai segurar a ordem com a chamada. Tanto faz. Você fez, Juliana? Fiz. Pode apresentar o seu. E aí, os outros, né, vão dando, vão tendo uma ideia. Aí. A gente vai lá o trabalho, ó. Olha o trabalho aí, gente, que a colega está apresentando. Comidas típicas, folhinhas. Isso. Pode falar um pouquinho, Juliana, sobre o que você colocou aí de informação? A culinária típica das festas juninas consiste dos pratos feitos para as festas de veneração a São João, São Antônio e São Pedro, que acontecem em junho. Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento. Pamonha, cural, milho cozido, candica, cuscuz, pipoca e bolo de milho são apenas alguns exemplos. Isso, bota aí, Juliana, de novo. Vou tirar foto do seu trabalho, ficou muito bom. Calma aí. Espera aí, a gente gosta de fazer aquele registro. Espera aí, um minutinho. Oi, filha, a gente está se amando. Isso. Ok, Juliana. O Felipe falou que ele não fez. Ok, Juliana. Parabéns aí pelo trabalho. Se, por aventura, preste atenção, se por aventura alguém vier aqui buscar os outros trabalhos e você quiser mandar esse, você pode mandar que a gente coloca ele, eu vou colocar em exposição, tá bom? Tá bom. Quem mais fez agora? Eu, Isaac. Eu também, eu fiz também. Ah, mentira. Isaac. Vamos ver o trabalho de Isaac, gente. Acho que você tem que virar a câmera, Isaac, um pouquinho. E tá com isso. Não. Por quê? Peraí. Por que que tá assim? Ah. Eu saí? Peraí, Isaac, um minutinho aqui que tá ruim aqui. Tá bom. Peraí. Cadê? Onde? Vou sair aonde? Onde? Ela saiu? Saiu. Saiu. É, saiu. Eu vi ela lá na escola. Eu já peguei folha de aquaco, eu acho que folha de aquaco não encerra. Eu acho que foi porque o Coisa tá em pé. O Coisa. Não, eu tinha feito deitado. Não, se eu soubesse. Você faz ter essa mica no site, tá desligado. Isso. Vamos lá, Isaac. Pode ser o Isaac agora. Vai, Isaac. Cadê? Saiu? Peraí, Isaac. Não estou conseguindo, mas tudo bem, Isaac. Ele, ele tá mostrando uma fogueira. Isaac, põe um pouquinho. Pô, caramba. Aproxima um pouquinho mais para a outra imagem. Eu acho que é porque o celular dele tá em pé. Daí não fica de lado. Isaac, eu aproximo um pouquinho mais para a imagem ali. Pai, se você tá me ouvindo, manda foto no grupo para alguém botar aqui. Peraí, Isaac. Vou tirar uma foto e mandar no grupo. Não, eu não consegui virar para mostrar tudo. Vou mandar uma foto no grupo, tia. Tá bom. Isaac, fala primeiro, o que que você comentou, qual foi o tema? O tema foi de dança, quadrilha. Foi danças? Tá. Fala um pouquinho aí para a gente. A quadrilha, com danças típicas em trajes caipiras, homem com jeans, camisas quadriculadas e chapéu de palha. E mulheres com vestidos coloridos, remendados e saios rodadas. Ok. Mesma coisa, tá, Isaac? Se por algum de vocês, que vier alguém, o responsável, na escola para buscar os outros trabalhos, e quiserem enviar o trabalho da Julina, pode trazer, que eu vou pôr em exposição, que tá bom. Tia, mas tipo... Precisa ser minha mãe, vai aí quarta-feira. Ah, tá bom. Aí você pode mandar. Bota o nome, tá, gente? Tia, eu vou mostrar aqui o trabalho de Isaac. Posso? Vou mostrar o trabalho de Isaac, compartilhar para você também. Professor Clodete? Mostra aí. Professor? É, ele vai apresentar o do trabalho dele. Tá apresentando, Tia. Eita, a mesma coisa, não adianta quando eu dar o vídeo. Ah, eu quero... Ah, eu quero... Eu não consigo! Professor, eu vou compartilhar e você vê aí, se vai... É, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá ruim. Ai, caramba! Professor? Hoje, agora, de 2007. Professor? Bom, peraí. É porque quando eu clico na imagem, pra apresentar, ela tá saindo. Aê! Aê! Esse é o dele, Juliana? Sim, é o dele. É o dele? Obrigada, Juliana. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ok. Esse é de Isaac, né? Isso. Eu vou entrar bem, eu vou entrar aqui. Aparecer. Tá vendo o que os colegas estão mostrando? Professora? Ih, gente. Caraca! Oi? Peraí, peraí. Não. É o nosso, isso tá com... É o nosso... É o nosso... É o nosso... É o nosso... Bom, é... Tá com problema aqui, gente, porque fica piscando, por isso. É o nosso... Eita! Tá. Então vamos lá. Vamos prosseguir aí, senão a gente não sai hoje e não faz mais nada hoje. Quem mais tem trabalho? Eu? Eu. Eu, tia. Só um minuto. Se você for desenhar, vai desenhar e vai escolher o tema, agora vai fazer um desenho, né? Fazer uma fogueira no meio daquilo ali só. O que é que você vai... Tia? Tia, professora, eu fiz. Aí, João, comidas típicas, tá lá, vai lá, Rios. Comidas típicas, danças, roupas, acessórios, brincadeiras e decoração. Um desse tema que você vai escolher. Viu? Ela tinha escolhido comidas típicas. Falou das comidas típicas e botou em imagens. Vocês arrumam, atendem em revista. Ai, meu amor. Professora. Peraí só um minutinho. Oi? Eu guardo, eu ponho no meu Face, que tem algumas pessoas, né? E claro, que tem um trabalho de revista a pouco. Só isso. Eu tô no final meu. Oi? Ah, tá. Então, eu tô com um problema agora que eu não consigo tirar o celular pro computador. Meu celular tá começando a dizer que tá ficando ruim. Mas vamos lá. Agora, então, Nátaly, pode ser você. Pode ser. Poxa, eu queria pra comentar. Agora, eu vou clicar a saia. Mestre, pronto. Tia, eu... Tia, eu... Tia, eu... Oi? Tia, você não aceitou? Peraí. Não aceitei? Tia, eu... O Nátaly é de coração? Você pode... É uma decoração junina. Tia, eu botou de decoração. Peraí, gente. Ô, Richard. Peraí. Peraí. Tá me agrando. Isso. Agora, Nátaly. Nátaly escolheu decoração de festa junina. Ficou muito bonito, Nátaly. Obrigada, professora. Pode falar um pouquinho do que você falou. Não precisa ser tudo, não. Mais uma partezinha. Tá bom. Há muitos anos, era comum que nas festejuinhas, as imagens dos santos, Santo Antônio, Santo... São João e São Pedro, fossem gravadas em grandes bandeiras coloridas. Essas bandeiras eram colocadas em água, em evento, conhecidas como lavagem. Nátaly... É, Nátaly, continua. Peraí. Não, é porque tá muito ruim aqui, gente. Esse pisca-pisca aqui. Assim, vai ter que ler o texto todo, né, do papo? Tá bom. Não, eu somo a metade. Tá bom. Ok. Vou lá, Jalô. Aí. Professora, Tua Dade. A professora tá vendo sozinha, Davi. Aí. Professora? Tá piscando mesmo, tá dando pra ver na Tua tela? Ah, eu não consigo nem chegar no mouse lá pra permitir o Miguel a entrar, gente. Que piscou só? É. Deixa eu ver. Tá estranho? É, eu chamei... Eu chamei... Eu pedi pra ir chamar a T. Gilbert, tá? Ih, tá muito louco. Onde é que o computador tá dando tilt? Tô, de novo? Professora. Eita, ela caiu. Ah, não. Ela saiu. Ah. Foi difícil fazer esse trabalho. É difícil pra todo mundo fazer trabalho. Isso. Quem é o próximo agora? Professora. Vamos lá. Quem é o próximo? Professora. Oi, Breno. Ô, Gilberto. Só um minutinho. Acho que eles estão apresentando trabalho. Quando eu clico aqui pra aumentar, deixa eu ver. Aí, a imagem... Tipo, Juliana, apresenta o seu aí novamente. Só pra gente ver se tá... Tem um aluno pedindo. Quando eu chego com o mouse lá pra permitir, ele fica piscando. Ele agora, porque Gilberto vê, ele não vai fazer, tá vendo? Agora, agora, ele não fez. Quando eu clicava pra aumentar, ele ficava toda hora piscando loucamente. Ele é uma pedra pra... Aí, o aluno... Fica saindo, lembrando, saindo... É, e o menino tá pedindo aqui. Quando eu chego com o mouse aqui, já saiu. Você chegou, o computador tem medo de Gilberto e voltou a funcionar, tá vendo? Olha só. Peraí, quem vai apresentar trabalho agora? Professora. Mariana. Eu, professora. Tá, eu gosto de falar aqui. Então, vamos ver. Pode ligar a câmera aí. Tia, como eu não fiz imagem, dá até pra brincar, porque eu escolhi a gente ter uma brincadeira. Tá. Pode... Botei até a brincadeira favorita. Tá, chega um pouquinho, segura nas laterais e chega mais perto. Ah, porque a gente tá dobrando aqui, ó. É porque você tinha que desamassar ele. Tá bom, Gil. Tá vendo? Se o Albert chega aí, ó, o computador fica bom. Coloca aí em cima de alguma coisa e aí você mostra. Chega um pouquinho mais pra trás. Vira a câmera. Chega pra cá pra ver o desenho que você fez. Fala aí. Peraí, gente. Fala, Mariana, sobre o seu trabalho. Existem várias brincadeiras ao redor do nosso mundo. Porém, nada se pera de brincadeiras de todo mundo. E hoje eu estarei com 14 delas. É interconto. Pés com a boca do palhaço. Jogo de argola. Toma a lata. Cabo de burro. Pira, coelho de palhaço. Tem mesmo a gente da filé. A cara da minha menina. Correio elegante. Cabo de guerra. Mato na água. Pega foguete. Borei, tá bom. Ok. Certo. Pateagem. Hum, sim, senhora. Cadê quem é o próximo? É o branco lindo. É o carlhan... Carlhoina? Então vamos. Carlhoina. Caralhoina. Bom, como eu tinha falado pra você, eu tinha feito uma folha de aquaco. Eu não sei se vai servir. Vamos lá. Aí. Aí. Então, calma. Aí. Já sei. Tá dando pra ver, né? Por causa da sombra no meu telefone. Cailane, isso. Cailane, tem como você virar assim? Porque tá apresentando em pé. Ah, tá. Desculpa. É. Peraí. É. É. Tá. Fala aí, Cailane. Fala um outro. Só qual foi o que? Que hoje. Eu vou fazer uma outra coisa. É. Brincadeiras juninas. Brincadeiras juninas. Pode falar. Vai ser meio extenso o negócio que eu coloquei, né? Mas tudo bem. Eu não vou falar tudo, não. Eu sou uma metadezinha só. Não precisa falar tudo, não. Você vai achar até o primeiro ponto. O que é metade celebração do aniversário? No mês de junho, dos três santos padroeiros. São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. De acordo com os historiadores, essa festa foi trazida pelos portugueses na colonização com o nome de Joanina. Em homenagem ao São João Batista. Refundiu-se com a cultura indígena que tradicionalmente é celebrada pela música e dança. Uma das brincadeiras são pesca, boca do palhaço, jogos de argola, tromba-lata, rabo de burro, quadrilha e etc. Muito bom. Muito bom. Falou lá da origem. Muito legal, Cailana. Muito bom. Cailana, tá ajudando a mim. Professora? Oi. Obrigada. Eu já tô desenhando uma menina aqui. Gente, que coisa. Passa pra cá. Passa pra lá de cá. Que coisa. Jesus, amado. Oi. Eu fiz... Deixa eu falar... Breno Lima agora. Vai, Breno Lima. Eu fiz em folha 4. Não sei se vai servir. Vamos lá, Breno Lima. Agora nem eu. É, que nem eu. Vai, Breno Lima. Deixa eu ver. Breno Lima, que você escolheu qual o tema. Brincadeira Juninas. Brincadeira Juninas, tá. Pode falar aí. Brincadeira Juninas, tipo, escorrer elegante cadeia. Eu não sei o que que é isso, cadeia, porque eu vi no Google. Ah, assim, tem uma brincadeira que prendia as pessoas, aí a pessoa tinha que falar alguma coisa referente à festa junina pra ser solto. Há muitos anos tinha esse tipo de brincadeira. Pode continuar. Tiro ao alvo, argolas, boca do palhaço, correndo de saco, etc. Eu escolhi esse tema porque é uma parte que eu gosto muito da festa junina, porque dá pra gente se divertir com os amigos, etc. Muito bom. Ok, Breno Lima. Ok. Mais alguém? É porque você tá encostando aqui. Cadê? Cadê? Quem vai apresentar mais? Giovana, opa! Giovana, isso, peraí, Giovana. Cadê o título, Giovana? Esqueceu? Esqueci. Pode, pode falar sobre, qual é o tema? Comidas típicas. Comidas típicas, tá. O que você colocou aí? Vê um trechinho. Além do milho e do amendoim, outros pratos marcam as comidas típicas das festas juninas. Com a chegada no Brasil, em meados do século XVII, as festas foram absorvidas pela cultura dos brasileiros e também adquiridas em diversos aspectos que já eram comuns a esse povo. Ok, Giovana. Mais alguém pra apresentar? Ok. Oi. Oi, Mariana. Eu tô com a mochila. Eu tô com a mochila. Eu tô com a mochila. Mais alguém? Mariana tá falando. Mariana? É barulho lá fora, de cachorro latino. Aí o pessoal fica falando aqui. Oi. Fala, Mariana. Detalhe. Qual que? Eu pensei no detalhe. Não entendi. Eu entendi. Detalhe. Gente, a voz... Pelo que eu entendi, ela falou que ela esqueceu de citar um detalhe. Ela esqueceu de citar um detalhe. Ah, sim. Fala, Mariana. É... O que é que eu mostro? Eu brinco um pouquinho de teste aqui, que dá pra brincar de teste. Eu fiz aquela parte. Tá. O trabalho só. Mariana, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Parece que... Não é? Mariana, sai e entra de novo. É. Pode continuar aqui. Bom, não tem mais ninguém pra apresentar trabalho hoje? Acho que Mariana ia apresentar. Não, ela já apresentou. Quem tá com o nome... Quem tá com o nome de Cíntia? Eu. Cíntia Santana. Cíntia Santana. Cíntia Santana não fez o trabalho? Não. Ih, que coisa, hein? Gente, olha só. Quantas pessoas fizeram o trabalho. Beleza. Então, vamos ver amanhã, né? Amanhã... Gente, olha só. O trabalho... Viro aí... Vamos lá, ver se eu consigo agora. Aí. É... Vê se eu... Vê se consegue fazer um trabalho, né? Que seja de acordo com o que foi pedido. Né? A colega ali esqueceu de colocar o título. Ei, senhor. Vamos, professora Carol Dete. Que coisa, senhora. Gente, ei, ei. Tira a mão, meu amigo. Bota a mão suja, vai botar a mão aí. Ô, meu Deus. Oi, senhor. Então... Peraí, desculpa. Ó. É... Eu já vou me contar o diabo. Eu já vou me contar o diabo. Pode botar? Olha só. Só um detalhe. Pra fechar aqui a aula. Não fez o trabalho hoje? Faz e apresenta amanhã. Bom. Não, é outra coisa. Seguindo as regras que estão lá. E depois eu vejo a pontuação. Tia. Tá? Vocês já viram que alguns colegas apresentaram como é o trabalho. Agora tem que escolher um tema para ser apresentado. Só isso. Sim. Fala, Breno Lima. Tá. Eu sou nova de fantasia de educação de roupa de festa de menino. Porque tem uma roupa de fica não dá mais limite. Eu uso... Já tem três anos já. Pode ser desenhada também. Eu estava vendo até o ano passado. Só que é isso. Eu vou ver o Breno, gente. Fala, Breno. Termina. Porque não está dando para ouvir. É porque aqui em casa tinha uma roupa de festa de menino. Só que aí não deu para usar. Porque no passado eu não como mais um... Porque ela já tinha uns seis anos aqui em casa já. Aí, Breno, eu não me fantasiado. Porque senão eu não ia... Eu não ia botar até o chapéu. Não sei. João Pedro, você vai falar alguma coisa? Aham. Então, quem não mostrou hoje, mas quiser entregar o trabalho na escola, vai levar no mesmo ponto? Não, eu quero ver a apresentação. Eu quero ver vocês falarem sobre o trabalho. Tá, mas, tipo, depois que eu mostrei, pode entregar na escola, né? Sim. Se quiser. Ah, tá. Isso. É obrigatório entregar na escola, não, né? Se vocês fizerem o cartazinho que apresentaram, ou quem vai apresentar amanhã ainda, depois, quiser, quando vier na escola, não precisa vir só para isso. Mas se vier aqui, traga o cartaz com o nome, que aí eu vou colocar lá, né, como uma atividade de festa junina. Que, normalmente, a escola estaria, né, com várias atividades de festa junina, certo? Ah, tá. Deixa eu entregar logo aqui? Eu vou entregar, não vou falar nota, tá? Os trabalhos eu vou deixar na secretaria, os que eu levei, e vou entregar de quem está aqui. Tá bom? Amanhã eu vou aí, amanhã tem aula sua, então acho que dá para pegar. É, amanhã eu estarei aqui. Tia, já pode pegar o trabalho? Não, trabalho não. Não, trabalho não. Tá, amanhã eu vou falar nada. Ela falou grego, Gil? Tô. Eu não estava aqui, não. Tô falando alemão. Eu não entrei agora, na hora que eu queria falar, eu entrei. Tá falando japonês. Richard, peraí, Davi, peraí que estou entregando o cabacai, Ana Beatriz, um momentinho, Ana Beatriz, Ana Beatriz. Vamos sentar para ela ficar apontuada aí. Então, mas aí não tem problema, você podia inverter ela. Não há nenhum problema. Então vamos lá, gente. Eu havia preparado uma atividade bem legal para hoje. Olha só. Vamos parar aí um minuto. Tia Claudete, voltei já. Voltei, voltei. Ô, tia, já voltei. Melhorou o áudio? Tô, tô ouvindo melhor. Peraí, Caio. Eu vou mostrar para você. Você já não mostrou, Mariana? Mas eu esqueci de mostrar para brincar de teste. Só dá para brincar de teste. O meu trabalho dá para brincar de teste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, a gente vai usar o livro hoje? Espera aí. Espera aí. Olha só. Um minutinho, por gentileza. Olha só. Está difícil. Vocês são poucos só fazendo isso. Olha só. Eu até separei uma atividade aqui em relação com festa junina. Bem legal para ser feito. Aí, o que eu ia fazer? Amanhã, eu ia fazer uma outra atividade referente ao conteúdo. Nós fizemos, semana passada, o conteúdo. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção, povo. Povo que está dormindo. Você está dormindo na sala e depois fica sem saber. Enfim, vamos ver. Eu tinha preparado aqui uma atividade de festa junina para a gente fazer. Posso falar? Só um minutinho. E aí... Aí, amanhã nós iríamos fazer mais alguns exercícios. Mas como houve esse problema, quer dizer, já estou vendo que a aula de amanhã vai se inverter. Em vez de ser hoje, vai ser amanhã, onde as pessoas farão a apresentação do trabalho, né? Nós fizemos, semana passada, o quê? Nós fizemos, através do jogo, uma revisão. Vendo todo o conteúdo, né? E aí, eu tinha separado para isso, hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses minutinhos que estão agora, sobre... Vamos fazer aí... A câmera está ligada. Espera aí. Desculpa. Ai, não percebi. Pessoal... Peraí... 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 Olha a foto, a pergunta... Peraí... 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 Olha só... Tá legal... Vou esperar... Então, era para a gente fazer uma aula na... Peraí... 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 Todo mundo apresentar... Peraí... Ai, que legal... E depois... E depois... Nós faríamos um pouquinho dessa brincadeira. Por quê? Por quê? Para a gente também lembrar, né? Que nesse momento de final de junho, julho, nós estaríamos fazendo ensaios de quadrilhas, de apresentação, ensaiando outras danças, fazendo várias atividades relacionadas com o mês de junho. Devido à nossa situação de pandemia, eu falei assim, vamos preparar uma atividade relativa ao mês para ficar uma coisa diferente, né? Que queira ou não, como o Cailane falou um pouquinho ali também da origem, essas festas juninas, elas são trazidas para o Brasil de uma forma, não de festas juninas, mas de grandes bailes que haviam na Europa. Por exemplo, a quadrilha é um grande baile que havia na França, Portugal, Espanha, né? Alemanha. Então, era o quê? Aquelas danças, né? Com os casais se apresentando, fazendo mais ou menos alguns passos da quadrilha. Então, está relacionado com o nosso conteúdo. Então, por isso que eu liguei, é... Ok, Breno, eu liguei o tema com o trabalho e aí faríamos essa atividadezinha. É, então, para que não passasse tão vazio, tão sem nada. Eu sinto falta, acredito que vocês também. Eu sinto falta daquele movimento de estarmos fazendo decoração para a escola, para enfeitar, para ensaiar. De jeito cheio, você sempre jogou. Então, eu sinto falta, por quê? Eu vivi o tempo inteiro isso, né? Então, é muito ruim a gente pensar. Por exemplo, eu sempre que eu falo com os meus amigos, que eu sinto falta dos alunos na sala. Eu sinto falta, né? Porque nunca aconteceu de ter poucos alunos. Às vezes, um evento ou outro, eu passei na escola, nem todo mundo foi, tudo bem. Mas não por causa de pandemia, né? Então, a gente que trabalhou a vida inteira com os alunos em sala de aula, a gente sente a falta, eu, pelo menos, sinto falta, de estar em contato com os alunos aqui na escola. Eu estou, né? Falei com vocês que eu estou vindo semana sim, semana não, até tomar a segunda dose. Porque a minha dose atrasou, porque eu tive Covid. Então, só 30 dias depois é que a pessoa pode tomar a vacina quando tem Covid, né? Então, eu atrasei um pouco por conta disso. E a AstraZeneca, ela tem um prazo maior para você tomar a segunda dose. Três meses. É, eu vou... Minha mãe e meu pai tomaram, professora. Minha mãe e meu pai tomaram, professora. Minha mãe e meu pai tomaram, professora. Minha mãe, você teve sintomas? Minha mãe tomou a primeira dose, né? Dia 6 de agosto. Agora, um de cada vez. Espera aí. É, eu também. Fala, Juliana, você tinha falado? Professora, posso falar uma coisa? Não. Fala. Então, meu pai e minha mãe tomaram a vacina transgênica. Meu pai estava com medo de sentir sintomas, porque ele estava com medo de tomar. Ah, sim. É, eu tenho um dos sintomas, Tia. Então, olha só. Minha mãe também tomou a transgênica. Ah, sim. Minha mãe também tomou a transgênica. Então, para você ver aqui, né? Que eu não estou... Você vai filmar para o Melores. Quando não saiba, né? Então, vamos tentar ver. É uma brincadeira bem legal. Ele vai dar pistas do que tem na festa junina. Ele vai dar a primeira letra e a gente vai tentar adivinhar. Na primeira... Eu lembro também. Eu assisti, na primeira vez que eu assisti, eu teve uma ou duas ali que eu fiquei meia matutando qual era. A professora vai valer ponto de participação? Oi? A professora vai valer ponto de participação? Olha, toda aula tem ponto de participação. Aqueles alunos que participam, que falam suas respostas. Caraca, então eu não estou com quantos pontos estão? Então, vamos lá. Vamos lá, porque... Professora, 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 que tem a festa junina. Professora? Professora, 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 que tem a festa junina com a festa junina. Mata! Dica é... Milho, 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 milho. Peraí. Eu sei, eu tinha... É, pois é, eu tinha ligado por causa deles. Peraí. Pô, tio, você tirou o compartilhamento. Professora, peraí. Peraí. Fala. Eu não tinha isso. Essa é a milho. Eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar. Se é uma cada um. Porque se não, vai ficar todo mundo só a mesma coisa. Não vai dar para entender nada. Olha só. Eu vou te ligar o meu som. Porque você ficou dando o eco, não foi? Ficou? Ficou. Ficou. Ficou ou não, gente? Ficou. Então, eu vou te ligar. Mas, peraí. Não tem problema, não. É só para a gente fazer uma... Uma diversão. O pessoal daqui também pode contar. Diga. Dá para botar em tela assim? Não tem problema. Não tem problema. Não. Aí, quando você fizer a mudança, aperta a álcool. Tia, eu vou te ligar aqui. Ah, ah. Álcool. Eu vou te ligar por fora. Aperta a álcool e volta lá. Tá bom. É álcool. É álcool, Tia. Não aperta álcool e f4. Não confia nessas pessoas. Volta a testemunha, Tia. Volta a testemunha, Tia. Não, só foi. Olha só. Tá, já foi a primeira aqui. É. Professora, você não está apresentando. Peraí, peraí. Vamos lá apresentar. Não está apresentando? Não. Você parou a apresentação? Não está aí um poço. Olha, eu estou apresentando. Olha, eu estou apresentando. Olha, eu estou apresentando. Não está aí. O negócio não está aqui. Eu tinha agora para trazer, então. Não, Tia, apresentar eu ter. Peraí, gente. Mas eu tenho que compartilhar. Eles não estão vendo. Ah, e aí? Estão vendo? Não. Não. Agora foi. Não, foi não. Não, foi não. Não, foi não. Não, gente. Mas, meu Deus do céu. Ai, que coisa. Apresentar aqui. Certo? É, eu quero. Ah, vamos lá. Vamos lá, meus ajudantes. Aqui, ó. Esse quadrado. Aí compartilhar. Ó. Aí eles estão vendo tudo que você fez. Aí você pega aqui. Aí você te levanta. Ai, Jesus. Está apresentando. Até não. Está bom. Vamos lá, então. Passou. Pipoca, pipoca. Pipoca, pipoca. Pipoca. Passou. Paçoca e paçoca. Os dois dá. Pipoca. Pipoca. Paçoca. Pipoca. Pipoca. Paçoca. Pipoca. Pipoca e paçoca. Pipoca e paçoca. Claro que tem paçoca, cara. Fica na mesa. Pipoca. Pipoca. Professora, dá atenção pra gente. Não, mas deixa assim. Isso também está bom. Fome. É. Fogo. Fogueira. 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 Fogo. Fogo. Caramba. Sabe a quantidade de filéias que fogo faz? Fogo. Caramba. Solta fogo pela boca. Fogueira. Fogueira. Eu acertei todos até agora. Serrei a primeira, caramba. Eu acertei todos. Eu acertei todos. Pescaria. Pescaria. Paçoca. Pescaria, pescaria. Pescaria, pescaria. Pescaria, pescaria. 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 deswegeniano ouviu alguém falando paçoca. Eu também ouviu. Eu errei A minha parte favorita da Pescaria E pula, pula B Bandeirinha 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 Olha a sua Bandeirinha Bandeirinha Se todo mundo gritar O que tem na festa jovem Escuta que ela dá a dica Do que é A gente não está ouvindo A gente não está ouvindo Não está sem som É, eu tirei o som Para não dar retorno Entendeu? A gente não está desligada Eu não falo nada O áudio do compartilhamento Tia, tá desligado O áudio do compartilhamento Mano, eu já ia botar o açúcar Aqui no café com o lugar Ah tá, sentado Eu faço isso Bandeirinha 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 Mas de qualquer maneira Acertamos, de qualquer maneira É, batom, ao menos acertou O que importa é o que interessa Vareta 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 Viu? O cara veio com vareta Nossa, não Eu tipo, não vou saber nada Eu só tô indo na minha pessoa Eu amo todo mundo Quadrilha, quadrilha Quadrilha Caraca, a Nathalie tá calmo Que isso, Nathalie Nathalie é... Rápida Caraca É 171 É 171 A bota Quadrilha Quadrilha Nem aparece Nathalie Nathalie já acerta Nathalie Nathalie Kailane Kailane Nathalie é o... É o flash O jogo A Nathalie Quadrilha Agora que é medo Não, a gente tá ouvindo a dica Que raiva Isso pode ser caça Kiwi Kiwi A chapa Kiwi é onde? Kiwi O melhor jogo Kiwi 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 Ué, vai ser kiwi Vô 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 Marinha Ai, João Pedro Tá indo Marinha É Marinha, para Marinha É o João É Eu acho que não é Vê 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 Vô 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 Salsichão Salsichão Sem noção Sem noção Sem noção É Só vai ser de alguma comida ou brincadeira É Não sei não Salsichão 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 Nossa Nossa Pô, nunca que a gente ia acertar É um indifícil É um indifícil, gente Parabéns Parabéns Parabéns, derramos de toda Congratulations Congratulations Erramos nenhum Mais da metade A gente errou Mais da metade Tia, tem outro jogo desse? Olha só Foi Não é um joguinho fácil Mas é bem interessante Porque tem gente Às vezes Que não consegue acertar Até aqui na sala também Né? Então Vê Aquele Vê Alguém falou Varinhas Varinhas Ô professora Ô professora No ocruve Eu falei Vôleibol Do nada Nossa Não é Eu falei Q-W-E Vôlei Não sei Por que Vôlei Mas e quando tem Vôlei Quase todas Juliana Foi isso Ô tia Tia, tem outro Desse? Não tem Guarca Que isso Pô Eu não Ouvi Muita coisa Pera aí Eu não Eu falei Q-W-E Não 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 Gente Olha só Muita Gente Falou Pelo que Eu pude Decifrar No meio Das falas Algumas Palavras Erradas Vocês Não Esperavam Ela Dar A dica Ela Dava A dica Professora Que a gente Não Está Desculpa A gente Não Ah Vocês Não Estavam Escutando A gente Falou Eu Desliguei O microfone Que eu Achei Que ia Dar Retorno Do Som Desculpa Vocês Falaram Que Estava Sem Som Mas Eu Achei Que Era Só Eu Estava Sem Som Desculpa Tá Tudo Bem Mas Aí Deu Para É É Porque Na Na Brincadeira Ela Fala A dica É Ah Faz Parte Do Da Roupa Da Menina Então Era Vestido Então Desculpa Não tem Problema É Que eu Pensei Que ia Ficar Aquele Surpresa Às Vezes O Aluno Está Falando Eu Estou Falando Eu Estou Escutando O Estou Falando Lá Para O Aluno Para Esse Retorno Tá Bom Então A gente Volta Daqui A Pouco Para A A Parte Da Aula Tá Bom Gente Vamos lá Para o Nosso Recreio Tomar Uma Água Café Comer Comer Beste Tá Bom Então Gente Sem Noção A Forma Que João Escreveu Que 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 Quer Dar Uma Inovada Bora 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 Tia Salsicha